Olha, como todo medicamento que existe, ele tem que ser usado com parcimônia. Eu diria pra você que reações alérgicas ainda não estão descritas, nem a substância, nem o veículo, nem o método de aplicação. O que pode existir mesmo é um pouco de reação de hipersensibilidade à fórmula que nenhum medicamento está livre de acontecer. Se a gente for colocar realmente no papel, não existe descrito ainda, isso até pode acontecer, mas não existe descrito ainda nenhum problema de reação alérgica, nem de problema com relação ao medicamento. Veja, quando a gente fala assim da eficácia do medicamento, a gente tem que levar em consideração a causa base do problema. Em muitos momentos a gente está lidando com uma disfunção erétil que não é por si só uma doença, ela é um sintoma de algo mais que está por trás disso. Eu diria pra você que quando a gente trata a causa que está originando essa disfunção erétil, o uso do alprostadil em Petravan serve como um excelente sintomático. Facilita. Realmente foi a tecnologia do Petravan, junto com a história da caneta, que viabilizou o uso do alprostadil intrauretral. Se você pensar bem, a gente vai ver que o alprostadil não é um medicamento novo, ele já existia, só que antes ele era usado de uma forma injetável dentro do corpo cabenoso. Foi graças à base do Petravan que facilitou com que ele fosse absorvido pela uretra. E aí que revolucionou o uso dessa substância. Perfeito. Nós estamos falando, na verdade, é o mesmo medicamento, tá? O que existe é... aí vai ser uma opção que o médico e o paciente vão ter que decidir juntos. A injeção com o alprostadil, a injeção inclusive com outras substâncias, já existe, com bom efeito, inclusive, não tem problema nenhum. Então, uma coisa não veio para substituir a outra. O que nós estamos fazendo, nós estamos oferecendo ao paciente uma maior chance de escolher. Eu, particularmente, se eu tivesse que escolher entre uma injeção intracavenosa e um líquido dentro da uretra, eu acho que o líquido soa melhor. Então, aí, existem algumas particularidades que nós temos que levar em consideração quando você está usando o alprostadil intrauretral, tá? A gente nunca deve perder de vista que nós temos que tratar a causa dessa distorção múltipla. O alprostadil em base de petravan, ele tem uma liberdade de dose. Então, a gente precisa ver se você está usando direitinho, usando o mecanismo, se a dose que você está usando, ela está certa, se você não precisa adaptar a dose, aumentar a dose. Nós temos alguns truques, que também é a posicionamento da caneta. Nós podemos usar também alguns anéis penianos, onde você mantém a presença do alprostadil por mais tempo dentro do canal. Então, assim, nós temos algumas estratégias que talvez o paciente precisasse ir aprendendo enquanto vai usando o medicamento e ele vai demonstrando o resultado. Legal. Olha, eu vou te dizer o seguinte. Hoje, o grande desafio que nós temos no tratamento da disfunção erétil é justamente os pacientes que são pacientes pós-operatórios, tá? A gente sempre fala muito da cirurgia de prostatectomia porque ela é a mais visada. A gente não pode esquecer que existem outras cirurgias pélvicas. Pessoas, geralmente são cirurgias relacionadas à oncologia, doenças de câncer. Pessoas que fazem cirurgias e radioterapias pélvicas, essas pessoas, elas sempre precisam de um tratamento especial, porque a gente considera uma disfunção erétil que é mais difícil de você resolver. O que eu te diria é o seguinte. O pentravan, o alprostadil e o pentravan, ele é mais um arsenal. Ele talvez não seja o arsenal definitivo, mas ele veio para acrescentar. O tratamento da disfunção erétil pós-prostatectomia, ele é difícil com todos os mecanismos que nós já temos. A minha sugestão para quem faz prostatectomia é que continue acompanhando com o urologista, comece a fazer esse tratamento de reabilitação peniana o mais cedo possível. A gente sabe, os estudos já mostram, que pessoas que fazem essa cirurgia, elas têm os primeiros 18 meses para poder desenvolver se vai ter uma reabilitação peniana ou não. Então, talvez nas primeiras semanas, quando a pessoa está se recuperando de uma incisão, de uma cirurgia, da agressão, aquela cicatrização da cirurgia, talvez não seja o melhor momento. Mas quando a pessoa já estiver cicatrizada, já estiver com condições melhores, ela deve começar o tratamento de reabilitação peniana o quanto antes. Então, eu vou te dizer que o aprostadil com a caneta em Petravan, ele não veio para substituir o inibidor de fósforo de esterase oral. Não é bem isso que se trata. Mas assim, se a causa da disfunção erétil for psicogênica, que ele vai ter um bom efeito, ele vai. Se a causa da disfunção erétil for uma doença mais facilmente tratável, o aprostadil em Petravan vai dar um efeito. A pergunta que eu sempre faço é assim. Se o aprostadil em Petravan der certo, você conseguir a ereção, você pretende usar esse medicamento o resto da sua vida? Então, a gente não pode pensar assim. A gente tem que pensar sempre em tratar todo o resto junto e aí ele vai se transformar em um estratagema que nós temos guardado na manga. Sim, eu acho que o segredo de todo medicamento, principalmente um medicamento que tem uma proposta muito inovadora, como é o aprostadil em Petravan, ele sempre tem que ser muito discutido com o médico, os prós e os contras. Como ele não é simplesmente um remédio que você toma, ele é um mecanismo que você aplica, as primeiras vezes pode dar uma impressão que ele não está tendo o resultado esperado. Eu acho importante o paciente estar sempre próximo do médico, até por uma questão de expectativa. E assim, usando esse medicamento com o tempo, que você vai aprendendo cada vez mais truques e formas de otimizar o resultado dele. Mas o medicamento é excelente.